Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Flávio Castro, corretor de imóveis. Eu estou gravando hoje mais um vídeo aqui do Diário do Corretor. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre plantão de vendas. Eu comentei no vídeo anterior relacionado aos 10 mil inscritos e aos 4 milhões de visualizações aqui no nosso canal do YouTube que eu estava participando de um plantão de vendas aqui em Fortaleza. Então assim, hoje eu estou aqui no plantão, hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador. Eu queria comentar um pouco com vocês a minha visão sobre o plantão de vendas. Eu nunca fui muito fã de plantão de vendas. Eu prefiro desenvolver um trabalho focado no cliente, atendendo as necessidades dele, vendo qual o perfil que ele está buscando e ter o conhecimento do que é que tem no mercado hoje disponível para poder ofertar para esse cliente. Só que nesse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, no plantão do Portal dos Pássaros, que é um empreendimento em Fortaleza, próximo ao estádio Castelão, com 3 quartos, lazer completo, a área de lazer entregue toda equipada, financiamento dentro do Minha Casa Minha Vida. O meu objetivo maior aqui é conhecer de forma detalhada o produto para poder fazer uma apresentação diferenciada para quem está chegando aqui no empreendimento e despertar o desejo de compra. Então, o corretor que está de plantão tem que buscar conhecer tudo sobre o empreendimento que ele está no plantão e focar naquele produto. Então, hoje eu estou fazendo uma campanha na web, com página de captura, com campanha impulsionada no Facebook, com formulário, com álbum e outras ações de Instagram também, focados aqui no empreendimento para poder gerar fluxo de visita no plantão. Só que a gente também tem que fazer o acompanhamento daquele cliente, tanto para incentivá-lo a vir visitar o empreendimento, como também o pós-visita, para tentar converter aquele cliente que visitou em venda. Então, eu tenho instruído os corretores aqui da Flávio Castro para conhecer bem tanto o produto como os concorrentes também da região para que ele possa ter argumentos de venda para o produto que ele está trabalhando e ter uma ótima conversão de venda do nosso produto, que é o Portal dos Passos, que é o melhor produto hoje em comparação de metro quadrado de venda e aproveitamento da unidade, da divisão interna do apartamento, de acabamento, de pós-venda. É um empreendimento que tem uma área de lazer completa para quem está buscando. Dentro do Minha Casa Minha Vida, todo equipado e decorado, um condomínio muito barato, R$ 275,00, muito barato para o que a gente encontra hoje no mercado. E uma outra necessidade que eu vejo, por exemplo, do incorporador, que é o proprietário do condomínio, que construiu o condomínio, muitos deles sempre me reclamavam do feedback das imobiliárias de plantão, de ter um acompanhamento maior, tanto dos clientes que visitam, como das imobiliárias que têm visitado os seus plantões de venda. Então, eu tenho procurado atender bem os corretores que são parceiros no nosso trabalho aqui. Tem clientes que vão vir direto, tem clientes que vêm com o corretor parceiro. A gente tem que saber tratar bem todas as duas formas de captação de cliente. Também a gente tem visita de clientes que procuram para alugar no prédio. Então, a gente também tem que saber receber bem aquele cliente, porque ele está buscando comprar ou gerar negócio dentro do produto que a gente está trabalhando. Então, a gente não pode fazer distinção, nem discriminar quem quer que seja. Então, tem que trabalhar sempre dando a mesma qualidade de atendimento para quem quer que seja. Tanto o cliente que é o seu cliente direto, como o cliente de um parceiro, e um cliente que está buscando locação. Assim, no nosso caso, a Flávia Caixa não trabalha com locação. Mas não é por isso que eu vou deixar de atender bem o cliente que vai vir até o nosso plantão de vendas. Então, estou tentando também desenvolver o trabalho de repassar as informações para o incorporador de todas as visitas que estão sendo feitas. O corretor, quando visita aqui com o cliente dele, eu passo um e-mail com o material do empreendimento, ficha proposta, com detalhamentos que muitas vezes ele não sabe do produto. E como a gente está aqui, a gente tem essa informação mais detalhada, eu estou repassando para esses corretores, para que eles possam desenvolver um trabalho e converter venda aqui para o nosso produto. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar sobre o plantão de vendas. Eu não quis detalhar sobre etapas de atendimento, porque eu acho que eu posso fazer em outro vídeo. É um pensamento que eu tive hoje, recebi alguns corretores parceiros aqui e eu vi também a necessidade deles de um apoio para quem está no plantão. Então, resolvi gravar esse vídeo para poder passar um pouco do que eu penso sobre isso. Se você gostou, deixe o seu like aqui no botãozinho embaixo, clique em gostei, se inscreve no nosso canal para receber novos vídeos aqui da Flávia Castro Imóveis no YouTube. Tem um sininho aqui embaixo também, clica para você receber notificações de vídeos novos do nosso canal. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, tanto na descrição como eu estou colocando aqui no vídeo, as tagzinhas para você se inscrever e me seguir nas redes sociais e acompanhar as postagens e coisas novas que estão acontecendo no mercado imobiliário. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.